Eu era pipoqueiro adolescente, só que aí quando você vai ficando velho, você já começa a dar prioridade a outras coisas, gente, não dá. Eu era popular, mas falar que eu era um bom aluno, eu nunca fui um bom aluno. Assim, eu era um menino gordo, um menino preto, um menino gay, afeminado. Então, em todas essas camadas, a internet pra mim era meio meio de ponto seguro. O John Drops embranquece essa causa, então eu sei que eu tenho passabilidade em alguns lugares, que eu sei que se eu não fosse o John Drops, as pessoas estariam me olhando muito torto. Eu disse que tem muita prova de escola pra parcelar esse celular e comprar, por causa dele aqui, que eu conheço o Instagram. Por eu trabalhar com internet, bater no peito e falar que eu trabalho na internet, eu preciso estar em todos os lugares, em todo momento, a todo tempo. Você tem noção que a Paris Hilton me segue? Gente, essa peruca é horrível, tá triste. E eu vou te falar, onde eu vou eu consigo trazer esse axé, sabe? Ai, Bahiana, gente, desculpa, porque é muito fácil. Bahiana é bom demais. João Paulo Anjos França, soteropolitano, nascido na Bahia, em 3 de novembro de 1992, e conhecido no Brasil inteiro por John Drops. É o nosso entrevistado de hoje aqui no Fundo do Baú. John, muito bem-vindo, duas boas-vindas também ao nosso público, junto com você, te recebendo aqui no Fundo do Baú. Tô tão feliz, muito obrigada. Meu Deus, que honra pra mim. Primeiro que eu sou seu fã, e o convite de ter vindo aqui pra mim foi muito legal, assim. Eu fiquei, primeiro, muito emocionado, que agora eu tô me sentindo muito chique, mas eu acho seu programa incrível. Então, aí tô aqui, já com minhas coisinhas separadas. Foi difícil, John, obrigada, viu? E foi difícil pra você separar esses objetos. Eu sempre peço pro entrevistado pegar três objetos. Eu peço pra que seja uma coisa bem de valor sentimental, né? Que tenha uma importância, uma história bacana pra gente, vocês dividirem aqui com o público. Então, como é que foi esse processo de escolha aí? Cara, não foi um processo difícil, mas foi um processo muito significativo pra mim. Porque, assim, eu sou de Salvador, mas eu moro em São Paulo. E aí eu tava na mudança de apartamento. Então, com isso, eu consegui achar algumas coisas. Mas aí eu tava tentando entender qual era as coisas que ligavam o João Paulo e o John Drops. Então, foi muito legal revisitar esses lugares e falar assim, nossa, John, eu tinha esquecido disso. Então, foi muito representativo pra mim, assim, sabe? Eu tô... Voltei no passado. E o John e o João Paulo, de 18, 15 anos, tá olhando aqui e falando, meu Deus, tá tudo aqui. Ai, que bacana. É uma viagem antes do programa começar, a viagem já começa, né? Meu Deus, foi muito legal, foi muito legal. E aí eu comecei a olhar coisas na internet antigas. Porque, gente, a internet tá aí pra mostrar que nada se apaga. Então, me deu muita nostalgia. Mas eu sou da geração, que até tem um meme que circula aí, que é da geração felizada, que a gente podia fazer a... Se fosse que não tinha ninguém pra registrar, não tinha rede social. Meu filho, a gente era feliz e não sabia. Na realidade, eu peguei final dessa geração pra geração dos 15 segundos. Então, eu pensei em conseguir pegar o bochinho. Verdade, verdade. O John, você em São Paulo, então, você tá desde 2019. Desde 2019. É difícil quando você... E a gente vê isso acontecendo com tantas outras pessoas, influenciadores e não só pessoas da mídia, de uma maneira geral, do mundo artístico. Você acaba tendo que vir pra São Paulo, pro Rio. Você sentiu essa necessidade? Mesmo trabalhando com a internet, que é uma coisa que, em tese, você pode estar em qualquer lugar do mundo? Então, eu costumo falar que eu tenho um DND no meu sangue, né? Então, eu sou muito baiano. Eu sou muito soteropolitano. Então, quando eu comecei a trabalhar com a internet, já começou a ouvir aquela possibilidade de eu morar em São Paulo. Porque eu acho que eu comecei há oito anos atrás de trabalhar com a internet. Então, era já por osmose. Vai pra São Paulo, que lá é o futuro. E eu falava, não, eu jamais vou largar minha Salvador pra isso. Até que eu descobri que Salvador tá dentro de mim. Salvador tá comigo. Salvador tá onde eu estiver. A partir desse momento que eu entendi que Salvador tava onde eu estivesse, foi aí que tomei a decisão de vir morar em São Paulo. Então, quando eu vim pra cá, foi muito bem resolvido. Tipo assim, cara, é isso. Agora eu tô pronto pra partir e conhecer um novo John, talvez. Então, a mudança pra cá vem num momento muito crucial na minha vida. Tanto pessoal quanto profissional. E eu vou te falar, onde eu vou, eu consigo trazer esse axé, sabe? Ah, é baiano, gente. Desculpa, não tem muito o que fazer. Verdade. Baiano é bom demais. Eu vou te falar, eu tenho inveja. Eu queria ser baiana. Eu queria. Porque eu sou animada, adoro sotaque. Sotaque. Eu vou te dar o green card depois, vou pensar. Boa, aí vai, eu quero, vou cobrar. O John, mas então, mas então, mas é digital. A necessidade de vir pra São Paulo é o quê? São os relacionamentos, os negócios, as propagandas, o business. É isso, você tem que estar aqui. Então, quando eu comecei a trabalhar na internet, é totalmente diferente do cenário que a gente tá vendo hoje sobre o digital. Comecei há oito anos atrás. Começou com o blog, né? Eu comecei... Oi? Tô com o blog. Comecei com o blog, mas o que me deu a relevância foi o Instagram. Que foi há oito anos atrás. O que que acontece? Quando eu comecei, ainda é tudo muito novo. As pessoas ainda estavam naquela necessidade do contato físico, do contato pessoal. E foi aí que eu falei, cara, eu preciso fazer esse relacionamento, esse networking. Mas eu também... Alguma coisa dentro de mim gritava muito que eu precisava me transformar como uma pessoa. E eu falei, cara, eu acho que em Salvador já tinha dado esse... Aqui não dá mais pra você. Agora você tem que ir pra outro lugar. Então, eu falo que o John e o João Paulo gritaram e compraram a passagem e vieram juntos, sabe? Ah, que demais. Você tá feliz aqui? Pra me conhecer e vir aqui também pra trabalhar. Você tá feliz ou você sente falta da baianidade? Ah, eu sinto um pouco de falta, assim. Eu sinto. Mas eu acho que tudo tem uma fase, sabe? Como todas as coisas que eu trouxe aqui do meu baú pra mostrar pra você, tudo foi uma fase. Então, eu tô vivendo essa fase agora. Mas Carnaval já tá em Salvador, então não vai fazer muita falta. Ah, maravilha. Também estarei lá. Quem sabe a gente se encontre. Ai, velho! Só que, meu filho, eu tô fora de pipoca. Você era pipoqueiro? Eu era pipoqueiro adolescente. Só que aí, quando você vai ficando velho, você já começa a dar prioridade em outras coisas. Gente, não dá. E outra coisa, depois que você vira celebridade e conhece o camarote... Ah, mas sabe o que eu gosto muito da pipoca? Porque o primeiro ano que eu fui pro Carnaval, já como o John Drops, foi muito doido aquela energia que as pessoas me paravam na rua pra pedir pra tirar foto. E eu falei, gente, isso é muito gostoso. Porque é um evento, primeiro, que eu sou apaixonada por Carnaval, mas é um evento tão grande, tão amplo, com tanta diversidade. Às vezes, pararem pra falar com você. Pra mim, eu acho que é o estuprinho da minha fama é ser reconhecido no Carnaval. Que demais, John. É verdade. Ó, essa entrevista aqui vai entrar bem no Carnaval, então... Ó, já prepara seu abadá, viu? Vou preparar o abadá pra estar lá com você. Bom, a gente sempre pede aqui pras pessoas separarem três objetos. E você... Vamos começar, então? Tem muitas outras coisas pra gente ir falando aí no meio do caminho. Mas eu quero que você comece por onde você quiser aí pra contar a sua história do fundo do baú. Então, eu vou começar com a cronologia, porque tudo faz sentido, tudo se encaixa. Eu sempre fui um menino muito apaixonado por tecnologia, muito apaixonado por internet. Eu vim dessa geração do offline pro online, né? Então, eu lembro que quando eu ganhei meu primeiro computador, lá em 2004, eu descobri um mundo muito grande. Tipo assim, eu era um menino gordo, um menino preto, um menino gay, afeminado. Então, com todas essas camadas, a internet pra mim era o meu meio de ponto seguro. Então, quando eu entendi e conheci a internet, nesse lugar de tipo assim, cara, tem um espaço pra mim aqui. Tem pessoas que olham pra mim aqui, independente de quem eu seja. Eu achei a internet um lugar de tipo assim, meu Deus, aqui é o lugar que eu posso destroçar. Então, a partir daí, em 2004, eu comecei a ter site, ter MSN, Orkut, eu comecei a viver o mundo online. E aí, eu lembro que quando surgiu o primeiro iPhone, lá em 2008, eu queria comprar, porque eu já sabia dele, porque ele tava na moda, ele tinha toda uma tecnologia, que eu sempre estudei e pesquisei sobre isso. E aí, eu comprei ele na época. Gente, já tô no Brasil já. Nossa, detonado. Quebradinho, gente. É só uma telinha. Eu não sei se sua mão é grande demais ou se ele é pequenininho, porque você é grandão, né? Você tem um e um e dois. Aqui é a capa do novo iPhone. Era tipo isso. Olha lá, que pequenininho mesmo. Ele era pequenininho. Nossa, eu não lembrava. Uau. Esse qual é o modelo? Esse aqui é o iPhone 3GS. 3GS, uau. E aí, quando eu comprei esse celular, a primeira foi a realização pessoal, porque era aquele negócio, né? Eu tinha meu celular. Aqui eu poderia estar na internet, aqui eu poderia estar no mundo, porque eu era muito fechado nesse lugar, de tipo... Ai, aqui eu posso ser quem eu sou, sem julgamento, sem nada. Então, foi aqui. E quando o Instagram surgiu e popularizou, principalmente aqui no Brasil, o único smartphone que era permitido baixar o Instagram, então o Instagram era a Apple. Era o celular da Apple. Então, por causa disso, assim que lançou o Instagram, eu criei minha conta no Instagram. Então, eu trouxe esse celular aqui de primeira, porque eu acho que ele é muito reputativo, tanto para o João, de, sei lá, 15 anos, que amava tecnologia, queria ter um celular, tanto para o John Drozbo, porque por causa dele aqui, que eu conheço o Instagram. E aí, eu entendi que o Instagram era muito mais do que só postar foto de prato, foto de viagem, e mostrar que você era feliz na rede social, sabe? Você poderia mostrar algo diferente para as pessoas. Aham. Agora, e a grana para comprar o celular? Como é que era a grana na época? Você trabalhava? Como é que foi isso? Esse celular aqui, eu tinha pedido para os meus pais, meus pais falaram que não, porque esse celular, na época, esse celular era mil reais, que era caríssimo. E aí, eu... E hoje ainda, né? Quer dizer, a equivalência acho que continua. O iPhone ainda é uma coisa muito cara. É. E aí, o que aconteceu? Como eu sempre mexia com tecnologia, com computador e tudo mais, eu sempre digitei muito rápido. E aí, tinha uma escola particular, perto da minha casa, uma escola de ensino fundamental, que eu digitava as provas dessa escola, e aí, eu ganhava dinheiro. Então, durante um ano, eu digitei muito a prova de escola para parcelar esse celular e comprar. E juro, gente, eu não comprei ele para ficar, tipo, meu Deus, eu sou rica. É porque, realmente, eu era muito apaixonado por esse celular. Que bacana, que legal. E outra coisa, então, é que você foi... Chegou no Instagram quando tudo era mato. É isso? Cheguei quando tudo era mato. Eu cheguei no início... Porque o que acontece? Antes do Instagram, existiam os blogs. Então, aquele menino lá de 15 anos de idade, que vivia trancado em casa, no computador, como seu refúgio, conhecia os blogs. Exatamente, né? Se escondendo atrás da tela. Porque aí, como você falou, não tinha julgamento. Ninguém te via, né? E naquela época, a internet... Eu não vou falar se escondendo, mas eu acho que era se protegendo. Boa. Melhor. Melhor palavra. E naquela época... E aí, eu conheci os blogs, principalmente os blogs de moda, que quando descobriam a paixão por moda. E a paixão pelo universo do universo pop gringo, que era a Britney, que era a Lizzie Lohan, que eram as meninas. Então, eu acompanhava muito essas meninas através da internet. que era gratuito, né? Você ia entrar em qualquer site. E aí, foi que eu conheci os blogs de moda. Então, quando o Instagram surgiu, essas blogueiras que eu acompanhava migraram para as redes sociais. Então, foi bem nesse lugar aí que eu entrei. Nossa, e você era rato de Instagram? Você passava ali, olhando toda hora o que estava... Era uma fonte de informação quase instantânea, que não tinha antes, né? Eu fui o primeiro a ter Instagram da minha sala. Então, eu levei... Gente, vocês precisam ter isso aqui. Então, eu fui o menino... Eu sempre fui o menino mais descolado do colégio, sabe? De trazer novidades, trazer tendências. Ai, gente, vocês sabiam o que está acontecendo isso e isso e isso? Porque eu sempre pesquisei muito. Então, por causa disso, aí a pessoa falava, John, você é muito influenciador. Antes, existia a palavra influenciador dentro dos meus amigos. Então, aí que eu entendi que existia essa profissão. Mas, até então, saber como trabalhar com isso era muito doido. Então, eu amava a internet. Eu estava lá para isso. E você... Bom, você depois foi fazer publicidade. Foi depois de você já virar o John Drops ou não? Não, então. Na minha adolescência, eu criei vários blogs de moda, vários diários online, onde eu compartilhava a minha vida, a minha poesia. Eu sempre gostei de escrever. Então, sempre compartilhar. Eu tenho muito texto no meu bloco de notas do meu celular, sabe? Que às vezes eu estou no aeroporto, aí eu faço um texto, alguma coisa assim. E aí eu escrevo para mim. Não publica mais. Você pensa em ter de novo, de repente, um espaço para publicar texto? Porque não é o Instagram, né? É outra história. Aliás, a gente entrevistou aqui a Marta Medeiros, a escritora, e eu perguntei para ela como era esse desafio hoje de novos leitores. Porque a geração de hoje, ela mesma disse, olha, hoje é a coisa... As pessoas não têm mais paciência para ler um texto e nem concentração. Porque é tanta coisa acontecendo, aparecendo na tela, que você não consegue ficar muito tempo ali. Então, eu não sei se isso também te faz nem pensar em ter um espaço para publicar suas poesias, por exemplo. Ah, não sei. é assim, é muito... Como outra brasileira, eu sempre tenho que estar estudando e pesquisando as tendências que estão acontecendo. E hoje, uma legenda com mais de três linhas, ninguém mais lê. As pessoas não leem legenda mais. O máximo que hoje as pessoas aceitam e querem é legenda em vídeo. Que elas não querem nem mais ouvir a sua voz, elas querem assistir no mundo. Então, quando a gente tem esse cenário hoje, a gente tenta dizer assim, ah, eu quero a escrita para mim, sabe? Ou então, para quem está interessado. Mas eu acho muito maravilhoso esse retorno que as revistas estão fazendo aqui no Brasil de novo. Estão voltando muitas revistas. Porque eu acho que é isso mesmo. A gente tem que voltar a ler, né? Porque essa semana eu acho que fui assinar algum contrato e eu falei, gente, tinha meses que eu não escrevia. Tinha meses que eu não pegava uma caneta. E eu fiquei chocada. A gente já estranha, né? A gente até já estranha às vezes, né? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu era da geração que fazia trabalho de escola a manuscrito, porque o profissional aceitava se fosse ditado. E hoje tem aí o IAI, tem um chat de XPT pra fazer tudo. Aham. Você sempre foi bom de trabalhos manuais, jeitoso, assim? Então, mulher, o que foi que aconteceu? Eu nunca fui o aluno exemplar. Eu era o aluno conversador, eu era o aluno brincalhão. Popular, popular. Eu era popular. Eu era popular. Mas falar que eu era um bom aluno, eu nunca fui um bom aluno. Eu sempre tive muitas dificuldades. Até porque depois de adulto, eu descobri que eu tenho TDAH. Então, muita coisa era nessa época que nem eu, nem meus pais entendiam e conheciam sobre. E aí, o que aconteceu? Quando eu descobri que eu não era tão inteligente assim, eu falei, então, eu vou fazer o melhor trabalho. Eu vou fazer o melhor cartaz da escola. porque, assim, se eu não ganhar pelo conteúdo, eu ganho pela embalagem. Então, os meus trabalhos sempre foram muito criativos. Os cartazes eram, tipo, papel crepão na borda, fontes diferentes. Eu sempre dediquei. Eu falei assim, então, vamos lá. Se a fragrância não é boa, eu vou fazer a embalagem do perfume icônico. E foi aí que eu descobri que eu tinha esse dom manual, assim. Então, meu caderno de escola, eu sempre comprova meu caderno, mas eu personalizava a capa. Eu colocava fotos de, sei lá, Paris, Britney Spears. Eu sempre personalizava as capas do meu caderno. Sempre desenhava. Que eu sempre desenhei. Eu sempre desenhei desde criança. Então, com isso tudo, eu entendi que essa bagagem que eu tenho hoje de cortar papel veio de lá de trás. E eu não percebia isso. Que legal, que legal. Não, e é isso, o professor olhava aquele trabalho mais ou menos ali, né, de conteúdo, mais todo bonito, bem feito, se dedicou, né? Vamos dar uma lenda pra ele. Então, foi aí que eu comecei a despertar esse lado criativo da papelaria. Maravilha. E aí, a coisa da publicidade, então, foi por que essa escolha por publicidade? Eu falo demais, eu acabo, se não deixar, vou falar. Não, imagina, eu também. Eu estou tentando aqui. Aí você, porque você, por exemplo, poderia ter ido para o jornalismo também, já que você gostava de escrever. Era uma coisa meio... Bom, comunicação, certamente. Então, menina, a minha primeira opção, quando eu estava terminando o meu colégio, foi moda. Meu sonho era moda. Só que fazer moda em Salvador, com a mensalidade caríssima, não era uma prioridade, nunca foi uma opção para mim, para a minha família. Então, meus pais me falaram, ó, tira o cavalinho da chuva, não é aí. Não viaja. O que eu sei fazer da vida? Eu não sei fazer nada, a não ser internet. Tipo assim, se você vestir isso aqui, que estava começando, nem eu sabia exatamente o que é que ia dar. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, foi no mesmo ano que estava acontecendo todos aqueles trâmites sobre jornalismo. Ah, se precisava, se não precisava. De diploma, né? O diploma, com esse medo que aconteceu, eu falei assim, não vou fazer jornalismo. Então, eu deixei para lá, assim, porque estava muito certo, assim, eu sabia que eu não ia ter apoio dos meus pais, então eu falei, ah, então tá. E aí, eu comecei a pesquisar cursos que envolviam a área de tecnologia de computação, mas voltado mais na área de comunicação. E foi aí que eu descobri a faculdade de publicidade. Estava tudo muito começando. A gente está falando ainda da época do Facebook. o Instagram não era uma rede social popular ainda. Eu sei lá, eu já tinha, porque eu tinha o iPhone antes, mas não era uma rede social ainda popular. Estavam surgindo essas coisas. E aí, quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu falei, gente, fodeu, não é isso que eu quero fazer, não. E aí, já estava lá, teve que acabar. Eu fiz um mundo em casa, falei para minha mãe, não, eu vou fazer publicidade, meus pais falaram. Então, aqui com as consequências de um adulto, você vai fazer entrar na faculdade. no primeiro dia de aula, quando eu entendi que não era a forma que eu achava que era, que as pessoas não andavam com o celular full time, que não era uma agência de publicidade. Sei lá, o Diabo Beste Prada, por exemplo, a Vogue, eu falei, fodeu, não é isso. Não era a Vogue, então estou fora. Não era isso. Como é que eu ia falar para os meus pais agora, tipo assim, não, vera, Antônio, cansei, quero ser herdeiro, ferrou. E aí eu falei, caraca, e agora, o que eu vou fazer na minha vida? Eu falei, cara, eu não gosto de publicidade, eu acho, eu acho, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, sabe por quê? Porque não é sobre o curso, é sobre mim. Então, se eu me destacar aqui nessa área, vai ser mais sobre mim do que sobre, sei lá, a própria faculdade. e foi aí no segundo semestre que eu entendi que a rede social era uma ferramenta de trabalho e de comunicação. E aí entrou um professor na minha faculdade que ensinava sobre rede social. E eu descobri que eu sabia mais da rede social do que ele. E eu falei assim, John, você sabe muita coisa, você tem muita bagagem de experiência nesse lugar, velho. E foi aí que eu entendi que, tipo assim, sim, agora, entendi. Então, tem sim uma área pra mim dentro da comunicação. Não é aquele lugar chato de agência, pizza, virar a noite. Tem um lugar pra mim. E foi aí que eu comecei a gostar da minha faculdade, assim, falar, caraca, é isso. E, paralelo a isso, eu comecei a enxergar as redes sociais com outro olhar, que não era só um olhar de uma pessoa que usava a rede social. Era um olhar de, tipo assim, isso aqui é um trabalho. E aí foi em 2014, eu sempre acompanhei moda, eu sempre acompanhei Semana de Moda, Red Carpe, de Los Eventos, e eu comentava com os meus amigos no celular, né? Tipo, ai, gente, vocês viram isso? E meus amigos falavam, John, pode estar no Twitter, e eles falavam, vai não, gente. Porque foi o seguinte, nessa época na faculdade, eu tinha ignorado as redes sociais como usava muito na adolescência, e eu foquei na faculdade. Então, eu tava focado 100% na faculdade, na vida adulta. e aí a Kim Kardashian foi usando um vestido da Balmain pra um evento. Quando ela passou no Red Carpe, a gente tinha um tapete da sala de minha mãe que lembrava muito a estampa, né? Que era uma estampa meio tapete peça, enfim. E aí eu peguei o tapete, coloquei no ombro, tirei a foto e marquei ela. E aí eu fui dormir. Na hora que eu tava, na hora que eu tava dormindo, meu celular não parava de acender a tela, a luz e eu. Gente, que diabo é isso? E eu tinha que acordar cedo pra ir pro estágio de manhã. Quando eu tinha visto a Kendall Jane, a irmã dela tinha curtido a foto. E a foto finalizou. Você sabe que eu acho que a gente tem essa foto aí, a gente separou, foi a primeira foto, né? Que você peça, John. Gente, eu tenho tanto amor por essa foto, eu tenho tanto amor por esse tapete. Gente, mas realmente ficou muito parecido, né? Eu queria muito trazer esse tapete pra cá, mas esse tapete tá na casa de minha mãe lá em Salvador e ela não deixa tirar de lá, porque é como se fosse uma memória pra ela. É do baú dela, esse tapete. Esse é do baú dela, vai ficar lá. Agora, olha, esse tapete vale ouro pra contar a sua história. Mas eu queria colocar esse tapete num quadro, no modo durado, mas ela não deixa pra dar esse tapete, então. Que demais! E aí, então, aí começaram a te seguir, você já... Não, aí essa foto viralizou em vários sites como um meme. Tipo assim, aí o meme do gordinho engraçado que fez a foto. Só que aí, tipo assim, aí beleza. E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Aí eu fiquei pensando, eu lembro que essa foto aí eu fiz na minha cozinha de casa e eu tinha colocado o meu celular na porta da geladeira, porque a luz amarela da geladeira virou tipo a ring light. Então o amarelado... Existia, né, na época? Não tinha ring light. O amarelado... Eu acho que já tinha, mas era uma coisa muito rica. Tipo assim, aí, blogueira rica. Então o amarelado que tá nessa foto minha aí, ela é da luz amarela da geladeira. E aí eu postei essa foto, essa foto viralizou. Só que tipo assim, e aí, John? Sei lá, ganhei na época, eu ganhei mil seguidores, não ganhei nem muitos seguidores. Aí uma amiga minha falou assim, John, eu vou te dar um tripé, que é a segunda coisa que eu trouxe... Ah, olha ele! Ela falou assim, John, eu vou te dar um tripé. Você vai usar esse tripé pra fazer a foto, faz de novo e coloca o seu arroba na foto, escreve seu arroba na foto. Porque aí, quando essa foto viralizar, as pessoas vão te ver. E aí eu ganhei esse tripé aqui, gente. Esse tripé tem oito anos. Ele tá todo detonado. Ó. É demais. Eu não uso mais ele. Agora eu tenho outro tripé, um pouco mais assim, né? Mas, esse tripé, ele carrega uma memória muito forte, assim, pra mim, porque foi quando eu comecei a trabalhar com a internet e minha amiga me deu de presente acreditando no meu trabalho, que nem eu sabia exatamente o que isso ia virar, se era um trabalho ou não. E aí eu postei a foto da Jennifer Lopes uma semana depois, coloquei meu arroba na foto e a Jennifer Lopes curtiu a foto. E foi aí que a minha vida mudou. Uau! Começou pá, 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 seguidor, seguidor, seguidor. Comecei a ganhar seguidores, os artistas brasileiros começaram a me seguir, os artistas gringos começaram a me seguir, a Paris Hilton começou a me seguir, a Lady Gaga me seguiu no Twitter. E aí, virei blogueira. Aí tem uma foto da Anitta também, que foi no casamento da Preta Gil. Eu tava voltando da faculdade e eu lembro que eu não tava feliz nessa época porque eu tava vivendo no loop de dois estágios de faculdade, chegava tarde em casa, acordava cedo, nananã, tal, tal, tal. E aí eu lembro que eu cheguei da faculdade super cansado, vi essa foto da Anitta que ela tava sendo super criticada porque ela tava usando vestido fast fashion num casamento de famoso. Fast fashion é essas lojas de apartamento que é uma coisa mais on demand. E aí eu postei essa foto e essa foto viralizou. Então, ali eu entendi que tipo assim, nada tava perdido, sabe? O que era meu tava guardado. Mas eu lembro exatamente desse dia que eu não tava feliz e eu tava tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Me dá um sinal e o sinal veio através dessa foto. Uau! E aí você ficou amigo de Anitta, tudo mais. Olha aí a Jennifer. Aí é Kimberly. Ah, é? Essa Sabrina. Sabrina. Sabrina, maravilhosa. É verdade. Aí eu paro da boca. E aí eu comecei a fazer os looks dos artistas brasileiros e eles começaram a repostar no feed deles. E aí eu comecei a ganhar muitos seguidores nessa época e foi muito doido porque tipo assim, pra mim, que era um menino de Salvador, que vivia na internet, que vivia clausurado dentro da internet, começar a trabalhar com a internet era como tipo assim, gente, é um paradoxo. É. E tem as famosas que você admirava te notando, né? Você tem noção que a Paris Hilton me segue... Tipo, pra mim é um muxo, tá? E aí a Kim Kardashian já mandou direct pra mim. Pra mim, isso assim, acabou a vida. Acabou. E ela falou o quê? Foi ano passado, se eu não lembro. Eu acho que foi ano passado. Ela foi usando o look da Balenciaga, que era o look de fita tape, aquelas fitas amarelas de notificação. Eu fiz o look, aí ela foi lá e mandou um foguinho pra mim com um coraçãozinho e me repostou. E aí eu falei, tô no caminho certo. Nossa, John. Mas olha, você é muito criativo, né? E esses materiais? Onde é que se arruma isso? Como é que é? Muita criatividade. Então, os primeiros materiais eram o quê? O tapete da sala de minha mãe. O look da Anitta era uma blusa velha do meu pai com a toalha velha que tava em casa. Só que aí eu comecei a perceber que, tipo assim, gente, eu preciso dar uma investida nesse meu trabalho. Se isso, vai virar um trabalho. Então, comecei em papelaria e comprar umas coisas. E aí, hoje, muitos amigos meus, sei lá, viajam, então eu vou na papelaria e falo, John, lembra de você. Comprou um papel mara pra você e manda pra minha casa. Então, hoje eu tenho meu estúdio ou meu quarto barra closet de papel. Que coisa. e você faz basicamente com papel, com fita, papel crepom, você usa bastante. Com fita, é... A graça pra mim, a graça pra mim de tudo é usar o que tem em casa. Então, é meio que... Qual é a brincadeira? Qual é a lição que eu quero tirar disso? Que as pessoas entendam isso. Que você não precisa gastar muitos e fontes pra você se sentir uma diva, uma celebridade. É muito mais sobre a sua posicionamento de caráter mesmo, de atitude, que vai fazer você fazer isso ou não, entendeu? Então, que mara se você tiver um dinheiro pra comprar um Chanel. Ótimo. Mas se você não tiver, não precisa, porque não é sobre o Chanel. Então, era meio que você usar o que tem em casa. Então, sei lá, muitas vezes uma capa de celular vira uma bolsa numa foto minha. Ou então, sei lá, uma peruca vira um casaco de pelo. então, tudo isso é muito de criatividade. Entendi. Que de merda, criatividade, total criatividade. Ô, John, você tá com quantos seguidores hoje no Instagram, sua página no Instagram? Um milhão e trezentos mil, um milhão e quatrocentes. Uau. Uau. Hoje você já vive absolutamente disso, né? Quer dizer, e do que a internet te trouxe por fora. Participar de programa de TV, ir a eventos, presença, paga, não sei se você faz isso também, de ser presença, que você ganha ali um cachê pra ir a uma festa, tal. É isso que te dá a grana hoje? Hoje, basicamente, é através da internet, com publicidade, através da internet, mas a internet também, ela me abriu várias portas de, sei lá, dois anos atrás eu gravei um filme. Eu hoje tenho um programa na Amazon que eu apresento junto com o Felipe Tito, a Pabllo Vittar, que é o Santos em Floripa, então eu tenho um programa na Amazon Prime. Então, com tudo que a internet fez, tem uma somatória aí que pinga dinheiros. Maravilha, que ótimo. E o TikTok? Você já migrou pro TikTok também? Como é que é? Eu tive dificuldades. É, conta pra gente, porque eu quero que você dê dicas também, com certeza tem um monte de gente aqui que também quer fazer a vida na internet, então acho que com esse sucesso que você tem e com esse entendimento que você tem das redes sociais, do movimento que tá acontecendo, você pode dar dicas valiosas aí pra gente e eu me incluo nisso. Menina, assim... TikTok hoje é uma necessidade. Eu acho que, tipo assim, por eu trabalhar com internet, bater no peito e falar que eu trabalho na internet, eu preciso estar em todos os lugares, em todo momento, a todo tempo. Porque eu acho que é isso que posiciona a sua imagem, a minha imagem, por exemplo, das pessoas saberem onde eu drop. então por mais que você, sei lá, não entenda do TikTok, você precisa estar lá, o seu nome precisa estar lá, você precisa ser replicado lá, porque quanto mais você é falado, mais você é escutado. Só que o TikTok é uma plataforma totalmente diferente do Instagram. Eu costumo falar que é assim, quando eu era adolescente nos anos 2000, a minha geração odiava usar calça folgada, calça flare, porque os nossos pais usavam nos anos 90. Então, a gente não queria usar. a boca larga, o sino, a boca de sino. Hoje, a geração de hoje não quer usar calça skinny, calça apertada, porque elas não querem nem parecer a gente nos anos 2000. Então, elas voltaram a usar calças folgadas hoje, calças de mão jeans, as calças folgadas. Então, o TikTok é a mesma coisa assim, o TikTok, ela não quer ser parecida com o Instagram, porque o Instagram é a nossa geração, é a gente que está lá, é a minha tia que posta foto de viagem. Então, os adolescentes migraram para o Instagram com a outra plataforma. Então, o que acontece? O Instagram hoje é uma plataforma mais adolescente, mais jovem, mas uma plataforma muito mais dinâmica. Então... O TikTok, né? O TikTok. Perdão, o TikTok. Então, assim, o que você faz no Instagram é totalmente diferente do que você faz no TikTok. O conteúdo que você faz no Instagram, essas fotos e tal, no TikTok, você tem que fazer coisa diferente, né? Ou você só replica? Não, no TikTok eu faço muito vídeo contando a história da moda, de alguma marca. Eu faço essa brincadeirinha de fazer histórias, porque eu acho que hoje a gente está precisando muito mais de informação. Porque senão... Teve um momento que eu estava no TikTok e eu fiquei mais de uma hora no TikTok, porque o TikTok prende, tá? Quando eu fui ver, eu fiquei uma hora vendo coisas inúteis. Eu falei, não, calma. E aí eu comecei a ensaiar um algoritmo para apresentar coisas interessantes para eu assistir. Porque uma hora que você para lá e você não aprende nada, uma hora perdida. E como é que você faz isso para ensinar o algoritmo? É só pesquisar. Eu pesquiso muito sobre moda lá no TikTok. Aí você pesquisa, pesquisa, para ele ver que é esse o assunto que te interessa, né? Exatamente. E aí o meu for you, que é a parte do feed, vai todo... Vai sendo treinado para trazer o que eu quero consumir. Ah, legal. Entendi. E o futuro, hein, da internet? O que você acha que está surgindo alguma coisa nova? O Twitter, não sei se você também é bastante ativo lá no Twitter. O Twitter diz que é a ira, né? A ira dos sete pecados. O Instagram é a vaidade, né? E você curte o Twitter também? Cara, eu sendo muito sincero, tá? Eu tenho uma fanbase no Twitter que é muito legal e muito respeitada por mim. Mas quando alguma coisa minha sai e fura a bolha para outro lugar e a gente sente o peso do que é a energia tóxica que as pessoas falam do Twitter. Só que eu realmente acho que, tipo assim, para mim não é nesse lugar, sabe? Não é nesse lugar que eu quero pegar. Então eu costumo cercar da galera que gosta de mim, que está lá comigo. Então eu procuro usar o Twitter muito nessa dinâmica de ter contato e relacionamento com a galera que me segue. Tá, entendi. Ô, Dião, por falar nisso, a questão do preconceito, né? Eu vi algumas entrevistas suas e você mesmo aqui já citou a coisa da adolescência que já era de se esperar, né? Que você, naquela época, enfim, isso parece que está mudando, muito pouco ainda, acho, muito devagar, mas o preconceito por ser preto, por ser gordo, por ser afeminado, qual é o preconceito desses que te pega mais, que te dói mais? Menina, se fosse para botar, eu botaria tudo numa shakeira de whey e misturava. Cara, existem muitos preconceitos, assim, a minha irmã também mora aqui em São Paulo e ela, por exemplo, ela sofre muito xenofobia no trabalho, uma coisa que é mais forte para ela. A xenofobia é muito forte. Ainda tem mais esse. a vir muito para São Paulo a trabalhar, fazer relacionamento. Eu acho que o racismo é uma coisa que, tipo assim, infelizmente, a gente ainda está lidando com isso. Infelizmente, a fama, o John Drops embranquece essa causa. Então, eu sei que eu tenho passabilidade em alguns lugares pelo John Drops, que eu sei que se eu não fosse o John Drops, as pessoas estariam me olhando muito torto. Mas eu gosto de usar esses lugares como resistência, sabe? Eu estar em um evento de gala, onde as pessoas acham que não é para eu estar lá por causa da minha condição. Você entrar numa loja da Chanel, numa loja da Prada, né? É isso. Então, é nesse lugar aí. Eu acho que é muito de mostrar que sim, a gente tem direito e dever de estar ocupando esses espaços. Mas eu acho que não existe uma lista do qual é o preconceito que você mais sofre, mais ataca. Mas o racial, anyway, é a bandeira que é mais pega dentro de mim, assim. Mas também, a gente está falando da homofobia também, que é muito complicado. A gente está falando da gordofobia, de um lugar que eu falo de moda, onde a moda não é tão inclusiva, assim, eu brigo por isso, sabe? Todas as minhas roupas eu desenho, eu mando um estilista fazer para mim. Então, tipo assim, até nisso é dificuldade. Quando você vê uma loja de plus size aqui em São Paulo, por exemplo, é muito caro, é muito caro. E a gente vê uma visão macro que a maior população obesa do Brasil é baixa renda. Então, a gente entende que, tipo assim, não está, é uma homofobia. É, estão excluídos, né? Falando nisso, a Jojo Toddinho recentemente fez uma cirurgia bariátrica. e ela também sempre apareceu para a gente como uma pessoa tranquila com o corpo dela. Aliás, tranquila não, se achando muito gostosa. E você também tem essa postura. Só que, pelo visto, para ela, chegou um momento em que será que ela teve que se render ao mercado? Você sente essa pressão justamente pela gordofobia que chega uma hora que você tem que eles vão ali tentando te encaixar no padrãozinho que se espera de uma... Eu já ouvi de pessoas do meio em direita, tipo assim, ai, John, por que você não faz uma bariátrica? Você não coloca o balão no estômago, assim? Só que estou muito bem resolvido com isso, com o meu corpo. Eu juro para Deus, eu me olho no espelho e falo assim, cara, tu é gato. Óbvio que tem dias que não, não me sinto bonito. Óbvio que tem dias que eu quero botar uma roupa e aquela roupa não cabe a mim. Óbvio que tem, sei lá, situações de eu viajar de econômica para algum lugar e ser muito apertado ao patrônico. Óbvio que tem. Óbvio. A gente não está preparado, o mundo não está preparado para a diversidade, infelizmente. Mas eu acho que a questão sobre a mudança de corpo tem que partir da gente, assim. Eu posso estar muito bem resolvido hoje com o meu corpo mais ou menos a falar. Por exemplo, eu hoje prometi para mim mesmo que esse ano iria cuidar mais de mim. Então, iria para a academia, tentaria ter uma alimentação mais saudável, mas é uma coisa muito por mim, não é sobre estética. Que bom também se poder ajudar, sei lá, de me sentir mais confortável e bem comigo mesmo, que eu acho que é uma visão macro, mas a estética não é o principal. Eu não penso em fazer uma bariátrica, por exemplo, por questões estéticas, porque para mim eu acho muito exposição com o meu corpo de fazer uma cirurgia tão delicada para tal, mas por saúde talvez eu faria, entendeu? Então, todo ano eu sempre faço meus exames para entender como é que estão as coisas, para entender esse modo de bem-estar. Esse ano, agora, por exemplo, eu estou nesse início de ano cuidando de mim, fazendo esses exames, mas acho que é muito mais sobre isso, sobre se sentir bem do que sobre o sistema. mas sim, a gente vive num sistema que antigamente, nos anos 90, as revistas era aprenda a perder peso em cinco dias tomando chá verde, entendeu? Então, a gente vem de uma cultura sobre... Era não, ainda é, né? Ainda é, demais, demais. Mas a gente tem que ver que realmente evoluiu muito do que era antigamente, mas ainda tem. A TV hoje, a gente consegue enxergar um protagonista gordo numa novela, antigamente impossível pensar e imaginar isso. Pois é, aí eu fico imaginando que a mesma coisa que agora eu estou lembrando aqui que aconteceu com a Preta, né? A Preta Gil, ela também era uma pessoa ali que falava, que se assumia, o que era muito legal para o público gordo que falava, poxa vida, olha lá, a gente tem um representante, dava uma autoestima para a pessoa, eu também posso ser assim, eu posso ser bonita, e aí, de repente, a pessoa vai, como aconteceu com a Preta também, e emagrece, né? E aí essa pessoa fica ali para o encontro de emagrecer também. Mas aí eu estou falando, porque a partir do momento que a gente se condiciona e tem, não, a gente precisa ser gordo o tempo todo, porque a gente levanta essa bandeira, porque a gente precisa, não, a gente também está, se você hoje quiser ser loira, você pode mudar o seu cabelo também, a gente tem condição de fazer isso, porque o nosso corpo é livre, entendeu? Se amanhã resolver emagrecer, sei lá, pesar 70 quilos e estar usando um chó, uma cintura alta, sei lá, com a barriga definida, é uma coisa do meu corpo, uma coisa que eu não concordo, na internet, que você, eu acho que você nunca vai me ver nesse lugar, é fazendo apologia a algum tipo de exagero, de, de, sei lá, ai gente, vamos comer muito porque ser gordo é legal, não, não é legal também, tem seus, tem seus malefícios também, muito malefício ser gordo, uma pessoa gorda, por mais que tenha todos os exames indícios e tudo mais, tem, sei lá, oscila algumas coisas de saúde, que é perigoso. Então eu não vou fazer sobre isso, mas eu também não posso viver condicionado e eu preciso emagrecer, porque sendo emagrecendo eu sou feliz. Eu acho que é muito mais nesse lugar, entendeu? Tipo assim, você entender que seu corpo é lindo também, as pessoas vão assistir a atração, porque eu sou gordo, você é magra, enfim, a gente nunca vai estar satisfeito com o nosso corpo, e aí que tá o negócio, a gente entender que a satisfação vem de dentro, não é sobre estética. Arrasou, arrasou. Vamos para o último objeto que você segurou para mostrar para a gente? Ah, que delícia esse papo! Ai, muito mais! Eu tô falando muito isso agora, porque eu tava lembrando que eu tenho uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que ela era gorda, uma mulher gorda, e eu acompanhei de perto, do lado dela, o preconceito e a diferença de um homem gordo para uma mulher gorda. É muito mais cruel o que acontece dentro do universo feminino, com o machismo, com a gordofobia, o desejo que o homem olha para a mulher gorda. E ela hoje, ela emagreceu pra caramba, ela fez todo o processo da bariátrica, ela mudou totalmente de vida, e ela se olha no espelho, e ela se olha como aquela mulher de antigamente. Então, não era mais sobre estética, era sobre aqui. Então, é sobre isso, sabe? Sobre você entender e aceitar você por dentro. É uma brinca constante. E é uma questão da bariátrica mesmo, né? Tanto que ela tem que ser feita a cirurgia com acompanhamento psicológico. Exato. Justamente por causa disso. Precisa mudar aqui, né? Exato. Mas vamos lá. O que você separou pra gente? Jump Drops. Gente, meu último item é um item muito legal, assim, porque se vocês entenderam aí de casa, eu fiz toda a cronologia, tá? Eu fiz adolescente, o iPhone, o surgimento do Instagram, o tripé, que foi onde eu realmente tive esse suspiro. E eu tô trazendo essa peruca aqui. Gente, parece que tinha que fazer um chororó, tá? O Turner, eu lembrei. Vou botar pra vocês. Ai. Gente, essa peruca é horrível. Tá triste. Qual é a história dela? Mas essa peruca aqui, ela é muito significativa, que foi a primeira peruca que eu ganhei com os amigos meus. Quando eu comecei a fazer os looks, porque o que acontece? Quando eu comecei a fazer a brincadeira dos looks, as pessoas que estavam perto de mim achavam aquilo ridículo. Que coisa horrorosa. Ai, para com isso. Pra que você fazer isso? É fama de 15 minutos. E eu lembro que quando eu comecei a fazer os looks, eu falei assim, cara, eu acho que eu achei o meu propósito pessoal. e não era sobre cortar papel, mas era sobre levar alegria e levar um contexto diferente nas redes sociais para as pessoas. E eu tinha entendido o meu propósito. Então, quando as pessoas estavam rindo, zoando de mim, que eram próximas a mim, porque já falaram que aquilo era a fama de 15 minutos, eu ficava muito triste. Eu falava assim, gente, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu sei onde eu quero chegar. E aí, eu lembro que eu tinha dois amigos meus que falaram assim, John, eu vou te dar uma peruca para você melhorar os seus looks, porque eu sei que você está fazendo de coração. Então, foi essa peruca aqui que eu ganhei. E essa era que marca muito isso, de tipo assim, saber que por mais, por mais que seja muito difícil, tudo, quando a gente faz tudo, tudo de novo, as pessoas têm mania e costume de olhar julgando. Então, as pessoas nunca vão apoiar. Nunca. Então, saber que eu estava no caminho certo e que bom que eu tive a sorte de encontrar pessoas que acreditaram no meu sonho inicialmente, é muito fofo. Então, está aqui a peruca, é muito ser o índice. E eu guardo essa peruca, esse trepé, esse celular aqui para onde eu for. Ele não funciona mais também. Não funciona. Mas eu levo para onde eles forem, porque, tipo assim, estão comigo, sabe? É que marca vários elos de minha vida. Ai, que legal, John. Muito bacana ver que você tem esse apreço pela sua história, porque realmente é preciso coragem. Você estava falando aí do pessoal que critica. Muita gente critica porque não tem coragem de fazer uma coisa diferente, de tomar uma atitude de verdade, de romper com alguma coisa. cara, eu fiquei pensando nisso, gente. Eu acho que quando a galera criou o Instagram, o quanto as pessoas devem ter dado risada estava fora do gibi. Sabe? Então, assim, sei lá, quando a Beyoncé começou a cantar, quantas pessoas não devem ter rido da cara dela, sabe? Então, a única diferença é que ela teve coragem e outras pessoas pararam na metade. Então, eu realmente sou a pessoa que levo na bandeira na internet de acredite nos seus sonhos e, ó, mana, vá, porque se depender dos outros. É. Olha, eu tenho aqui alguns nomes de celebridades, você falou que a Paris Hilton te segue. Também, eu não sei se a... Bom, mas que já interagiram com você aí de alguma maneira. A Katy Perry. Já, já. Curtiu foto sua quando você fez dela, né? E foi muito doido isso, porque estava acontecendo um evento, eu não lembro se foi um VMA ou um EMA, algum evento gringo, e eu tinha feito o look dela. Quando eu postei a foto, a Nicki Minaj e a Katy Perry curtiram a foto no mesmo minuto. E aí, quando eu li pra TV e estava filmando a plateia, elas duas estavam sentadas juntas. Eu falei, caralho, viado, meu nome rolou ali, eu tô certeza... Uma coisa que eu tô certeza é que meu nome rolou. Olha que... Esqueça-me, olha que coisa engraçada, Nicki. Alguma coisa aconteceu. Aham. Alguma coisa. Você fala inglês, não? Oi? Você fala inglês? Ah, eu me viro. Eu consigo viajar, eu viajo, consigo me comunicar, consigo beijar na boca, consigo jantar, consigo... Eu me viro. Sobrevive muito bem. Nicki Minaj, você já falou. A Lady Gaga também, né? A Lady Gaga me segue no Twitter. Excuse me. Mas nunca troquei mensagem com ela, porque eu tenho medo de mandar um direct e ser bloqueado, então... É, a Lady Gaga é. E me diz uma coisa, uma coisa que você falou, uma curiosidade, é que pra fazer esses looks, você tem que fazer muito rápido. Sim. Quer dizer, isso é um outro desafio. Imagina, gente, além de você ter que reproduzir uma roupa de milhões, de uma celebridade, muitas vezes, né? Super trabalhada, diferente, ainda tem que fazer isso rápido. Por que você tem que fazer isso rápido? E como é que você se organiza pra, de fato, conseguir postar essa foto o mais rápido possível? Então, primeiro, porque eu preciso postar muito rápido? Porque a gente tá falando de rede social. Tudo é muito dinâmico e tudo é muito rápido. Então, eu acho que, por mais que seja engraçado, um homem alto, de 1,90m, usando um vestido de saco de lixo, tem que ser rápido pra impactar as pessoas. Porque eu acho que que eu ganho por isso, sabe? Dá essa criatividade muito rápida. Então, antes de começar a fazer o look, sei lá, uma semana antes, eu ainda estudo muito. Por exemplo, vai acontecer o Oscar. Eu já vi quem são as indicadas do Oscar que saiu terça-feira. Com as indicações do Oscar, eu vou estudar cada persona pra entender o que ela costuma vestir, qual é o estilo dela, pra eu ter uma noção exatamente do que eu vou precisar de material. Sei lá, você, por exemplo, gosta de usar muito couro. Então, automaticamente, eu já sei que talvez couro vai ter em algum look seu de gala. Ou alguma cor que, de repente, você já saiba ligado na moda como você é, que talvez seja predominante no tapete vermelho. Tem muito disso, né? Cada ano, um ano é vermelho, outro ano é amarelo. E tem muitas marcas que acabam vestindo essas celebridades pra promover os looks que foram desfilados nas passarelas. Então, eu tenho que assistir em desfile, entender qual é o look que talvez vire um headcap pra eu ter meio que preparado tudo em casa. Então, no dia que vai pro ar, nunca é certo. Pode ser que, tipo assim, eu mire uma coisa e vá em outra. Mas, geralmente, tem um contexto ali. Então, eu tendo isso, eu consigo adiantar o processo, consigo entender rápido o que eu vou precisar pra fazer o look. E aí, a brincadeira de produzir o look, postar e interagir com o post, até fazer um outro look, é uns 20 minutos. Tá, nossa, é, é rápido demais mesmo, é. Alguém já te copia, John? Alguém aí pelo mundo já teve? Tem, tem uma menina incrível, eu acho que o nome dela é Sandra. Não é copiar, mas ela também produz o look, que ela é daqui do Brasil, ela é incrível. Até queria fazer uma colaboração com ela um dia. Mas, teoricamente, assim, por dados de datas, eu fui o primeiro perfil dedicado a fazer look. Eu não fui quem inventou isso, mas o meu perfil é o primeiro. E eu sei também que o primeiro dinheiro que você ganhou com essa história dos looks foi de pagando pra você imitar o look delas, né? Influenciadoras, né? Olha que louco. quando eu comecei a trabalhar, não, a ter seguidor, eu falei, véi, eu vou trabalhar com isso, beleza, mas vamos fazer o quê? O que eu vou fazer? Dá pra ganhar dinheiro com o quê com isso? Aí eu lembro que era bem naquele início ali, 2014, 2014. Permuta de papelaria, você não queria, né? Não, queria pagar minhas... Gente, eu precisava atualizar meu iPhone, precisava pagar minha luz. E aí foi que uma blogueira, ela entrou em contato comigo, falando, John, eu vou pra Semana de Moda e eu quero que você cobre meu look, quanto você cobra? Aí eu lembro que na época eu cobri 400 reais pra fazer o look dela. E aí eu fiz o look, ela tava usando um look da Balmain, e a Balmain curtiu a minha foto do look dela. E aí, começou a fazer boca a boca, ela começou a indicar pras outras blogueiras, e aí eu entendi que tipo assim, caraca, isso aqui é um trabalho. Só que eu falei, é muito... Como é que eu vou precificar o meu trabalho? Porque é muito arte, não é tipo, ó, três horas de trabalho equivale a tal coisa. Era meu trabalho, era minha arte, como é que eu vou precificar isso? Mas eu entendi que 400 reais na época tava massa, assim, tava tipo... Amara. E foi aí que eu entendi que deva pra monetizar o meu... a minha rede social, talvez sobre isso. E depois disso, surgiu o Snapchat, que é o primórdio dos stories. e aí eu senti que a galera tinha necessidade de saber quem era o John além das fotos. E aí entrou nesse lifestyle de tipo assim, mostrar o dia, mostrar quem é você, as pessoas querem saber como é que você pensa, o que você come, quem é aquela pessoa que ela curte. Então foi aí que eu entendi que também tinha um lifestyle que era vendido também. Ainda rola essa coisa de gente te pagar pra imitar o look? Aí, óbvio, por favor, mas tem lá a publicidade, tá? Quando eu copio. Então, gente, ó, blogueiras, podem me pagar aí. E hoje você cobraria quanto pra fazer isso? Ou cobra quanto? Cobraria o significativo pra justo da minha arte quanto entender que o que eu faço é muito bom. Ô, John, e outra coisa, você hoje se profissionalizou mesmo, né? Você faz parte de uma grande agência com vários outros influenciadores justamente pra gerenciar os seus negócios, as publicidades. Então, isso é importante, isso é decisivo pra, de fato, profissionalizar? Quando eu comecei a trabalhar com internet, eu acho que a minha astúcia da minha faculdade de comunicação me ajudou muito nessa questão de lobby, de fazer o network. Só que eu entendi que tem partes que o John Drops não dá pra fazer tudo. e aí eu precisava de alguém. Então, hoje eu tenho o meu escritório que é só eu, eu comigo mesmo e aí eu sou muito parceiro das agências. Então, eu acabo tendo esse network com as agências então acaba chegando com muito trabalho nesses lugares pra mim. Mas eu entendi o quanto a minha faculdade foi boa nesse lugar de tipo assim, tem que o John Drops é a estrela e tem o John que é o empresário, o cara que vai fazer seus networks. Ô, John, e pra esse 2024 pra gente encerrar, você pretende continuar fazendo esse lance dos looks? Você, de repente, já se cansou? Porque chega uma hora, enfim, a maioria das pessoas faz sempre a mesma coisa, chega uma hora que é uma coisa nova, diferente. Você pensa em desenvolver alguma outra coisa, de um outro personagem, não sei? Então, eu faço os looks há oito anos, se eu parar de fazer, pelo menos por agora, o povo acaba comigo, o povo pede muito e eu acho que é uma identidade que eu gosto de fazer e eu me vejo fazendo isso até um determinado momento, não sei quando, pode ser que amanhã eu fale, não é isso. E primeiro, eu tenho que estar muito bem comigo mesmo, sabe? Como também a gente teve vários bornouts durante oito anos, principalmente na pandemia, depois da pandemia, sobre será que é isso mesmo que eu quero fazer? Não, não é mais isso. e entender que, tipo assim, eu quero passar informação, então hoje eu falo muito mais sobre moda do que só o look, eu conto histórias de outras coisas, eu mostro outros tipos de conteúdo através da minha rede social, então eu acho que eu diversifiquei muito, assim, mas o John Drops eu acho que é um nome que é muito grande e que dá pra trabalhar em outros lugares. Esse ano, eu tô muito focado também em trabalhar o John Drops em outras áreas da comunicação, sei lá, por trás das câmeras também, quem sabe? Já vamos ficar atentos, gente, adorei. John, sucesso pra você no que você quiser, você é um querido, eu adorei conversar com você, primeira vez que a gente troca uma ideia assim, espero que um dia a gente se encontre pessoalmente. Adorei, viu? Eu tô muito com o PSF, hein? Muito obrigada, um grande beijo, seja feliz em São Paulo, toma por aqui, somos vizinhos praticamente, quem sabe um dia a gente vai tomar um café. É, vamos tomar um café. Um grande beijo, tudo de bom pra você e obrigada demais por participar aqui. Antes de você sair, vou pedir pro pessoal deixar um like, né? Que eu nem pedi, a conversa tá tão boa. Dizem que são os três, seis, curte, comenta, compartilha, o CCC. Então vai aí, ó. Só três, gente, só três. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Compartilha aí esse vídeo pra mais gente conhecer aí essas histórias super divertidas, bacanas, e acho que muito inspiradoras do John Drops. Obrigada, John. Gente, obrigado vocês aí de casa, obrigado pelo carinho, obrigado quem me segue, quem não me segue, me segue aí, vai, segue a gente, na realidade. Beijo vocês de casa, onde vocês estiveram assistindo, obrigado por isso. Meu amor, obrigado, foi uma honra estar aqui, assim, você é maravilhosa. Você é icônica, sua voz é icônica, você é icônica, e que bom que eu tô aqui. Eu tô me sentindo muito honrado. E obrigado por me fazer revisitar esse John aqui, ó, que tava guardado. Que bom, querido. Muito obrigada a você também. Um beijo. Tudo de bom. Gente, é isso. John Drops aqui no Fundo do Baú. Que papo delícia, né? Que cara bacana. A gente, às vezes, por mais que conheça a pessoa da internet, enfim, nada como tá aqui, né? Trocando ideia, muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece da curtida, inscreva-se no canal, porque tem muitas outras entrevistas aqui no Fundo do Baú, muito conteúdo pra vocês assistirem, e veem muito mais por aí também. Toda quinta é dia de TBT, quinta é dia de Fundo do Baú, e eu tô esperando você. Tchau! 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 Tchau!